Olá, meu nome é Tatiana, eu tenho 37 anos, eu tive um acidente com 17 anos há 20 anos atrás e foi um choque na minha vida, eu caí de moto, mas aí por sorte a gente encontrou uma clínica que foi maravilhosa, que deu todo o suporte e toda a assistência para poder colocar a prótese. Então eu passei pela reabilitação, por fisioterapia, fiquei um ano de muleta, porque também na época a gente não tinha muita grana, então foi o tempo de juntar o dinheiro e poder fazer a reabilitação para o colto ficar forte, firme, foi bem legal, fiquei super feliz quando eu coloquei a prótese já, voltei à minha vida normal. Sempre tive muitos amigos que também sempre estiveram do meu lado, sempre fui de festeira, sempre curti de tudo, sempre curti sair, nunca me limitei por causa do acidente. Aí eu casei com 22 anos, tive meu filho, que hoje tem 15 anos, e separei, casei de novo. Eu tenho uma empresa que eu fabrico moda, sou designer de moda, estudei, fiz faculdade, me formei. E assim, olha, eu só espero que a tecnologia continue avançando, que eu tenha a possibilidade sempre de colocar próteses boas, que nem essa que eu estou usando, que não pare a minha vida em função disso. E hoje eu estou aqui, olha, no Rio de Janeiro, curtindo essa maravilha, graças à minha prótese. O Rio de Janeiro...